Olá, meu nome é Fernanda e eu tive a sorte de conhecer o curso do Thiago logo de cara. Eu ainda não trabalho na área e eu fiz o CPA 10 para que eu tivesse um diferencial no currículo. Estudei o assunto pela primeira vez e fui aprovada em minha primeira prova. O curso Passar na Ambima oferece diversas metodologias para que de alguma maneira você aprenda. As aulas são ótimas e o resumo associativo no final de cada módulo é incrível. O Thiago oferece um suporte de qualidade, sempre disposto a te ajudar, tirar dúvida e dar aquele apoio moral que motiva buscar a certificação. Mais do que indico, não tem como se arrepender e eu só tenho a agradecer.